Olá, pessoal! Estão com dúvidas? Qual material utilizar para a prova do 38º exame, segunda fase em Direito do Trabalho? Seja material para tu levar para a prova, seja material para tu estudar na sua casa, né? Então, assim, eu sou o professor Luiz Henrique, sou professor de SEISC de Direito do Trabalho e vou apresentar aqui para vocês o material necessário para que tu estude na sua casa e o material necessário para que tu leve até a prova, tá? Vamos lá! Eu, como professor, eu tenho o meu material próprio, extremamente completo e para ambas as situações. Vou fazer aqui a apresentação porque eu já estou no site da editora. Então, pessoal, aqui nós temos a CLT organizada. A CLT organizada é o material ao qual tu vai conseguir levar ele para a prova. Ele tem todos os códigos. Constituição, CPC, CLT, ADCT, leis, súmulas, OJs, tá? Tem até artigos do Código Penal nesta edição, né? Porque vai que caia de algo de um crime ou algo assim do tipo. Além disso, essa CLT tem no final dela um índice remissivo que vai lhe mostrar onde está a resposta. Por exemplo, uma questão sobre justa causa, tu vai lá no final em rescisão, justa causa, falta grave e a própria CLT vai te dizer, aluno, vai no artigo 482 da CLT. Outra coisa muito legal desta CLT é que embaixo dos artigos, eventuais súmulas sobre aquele tema também estão incluídas. Ou seja, embaixo do artigo 482, vou pegar o 482 como base, se é importante que tu leia uma súmula, vai ter o 482 e abaixo dele vai ter a transcrição das súmulas, tu não precisa ficar folheando muito, tá bom? Então, ah, professor, mas além da CLT eu preciso levar um vadimérico? Não, gente. A CLT é completa, tem tudo. Não precisa levar qualquer outro tipo de material, tá bom? Gente, e para estudo, professor? Gente, para estudo, tá? Tu pode aqui, eu coloquei a casadinha, né? Que é a CLT com a etiqueta marca fácil, né? Que aqui as etiquetas que tu cola aqui na ponta. E tem o livro Teoria Prática e Caderno de Treino. Este livro, pessoal, ele vai ter teoria de processo, teoria de direito material, vai ter, como já caiu aquele conteúdo, vai ter o modelo de todas as peças, vai ter resolução de provas anteriores, peça e questões da OBE, e resolução de peças e questões autorais feitas pelos professores, que inclusive tem o espaço para tu treinar, entendeu? Tu vai fazer lá, tem a peça autoral, depois da peça tem as cinco folhas, que é as cinco folhas que tu tem para fazer, para tu fazer o treinamento, tá bom? Gente, a editora tem frete grátis sempre, tá? Então, para o 38º exame da ordem, estes são os materiais. Para aquisição de curso, pessoal, vou mostrar aqui, não é o objeto específico, né? Mas, para a questão de curso, obviamente que a gente recomenda o nosso curso do SEISC, tá? O nosso curso do SEISC, né? Entra no site lá do SEISC e nós temos um curso totalmente completo para lhe ajudar a conseguir a tão sonhada aprovação no exame da ordem. Se ficou com dúvidas, me procure nas minhas redes sociais, tá? Em especial o Instagram, prof.luiz.inita, tá bom? Forte abraço, bons estudos.